Olá galera, bem vindos a mais um vídeo no canal CineMotos Pessoal, eu estou com essa Titan 160 E ela está com um defeito aí muito comum entre as 160 galera Essa moto pessoal, está apresentando um falhamento Vou estar resolvendo esse problema aí pessoal E mostrando para vocês como resolver sem trocar a peça, beleza? Está aí, funciona tudo bonitinho Mas essa moto pessoal, ela não tem aceleração final Está aí galera Pessoal, o problema dessa moto está aqui no sensor híbrido, beleza? Vou estar mostrando para vocês como testar E depois vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema Sem precisar comprar a peça, beleza? Para a gente fazer o teste pessoal Vou inserir uma agulha no fio amarelo Aqui tem o amarelo com lista vermelha É nesse outro totalmente amarelo, beleza? Agora galera, vamos colocar o multímetro na escala de 20 volts Corrente contínua A garra negativa vai no motor pessoal E a positiva vai no alfinete do fio amarelo Está aí Vamos lá galera Abri aqui a ignição para a gente fazer o teste Está aí pessoal 0.5 volts, né? Agora pessoal, vou girar a rondona Para poder movimentar aqui o sensor TPS E aí está mostrando para vocês o defeito Aqui vai aumentar a voltagem Porém quando chega no final galera Ela mostra o defeito A voltagem cai Está aí ó Eu teria que ir até 4 volts ou 4 alguma coisa 3.3 Está aí ó 0.7, 0.8, 0.9 Aí caiu Quando eu volto Ela dá de novo Caiu novamente Por isso que falha Aí não faz a leitura certa na queima do combustível Voltei e já deu 4 volts Aí falha novamente Quando o motor esquenta Aí ela falha mais Está aí ó Para cá não tem nenhuma falha Tem sensor que dá o defeito Às vezes no começo Ou em meia aceleração Onde a pessoa usa mais Onde dá o defeito Beleza No caso aqui a galera anda muito em IBR Geralmente o defeito dela é no final O final O final do percurso aí da borboleta Está aí Mais uma vez ó Agora vamos lá recuperar E vou mostrar para vocês aqui o teste final Agora pessoal Para tirar essa blindagem aqui Na lateral do sensor Vou usar aqui uma broca de 2 milímetros Para poder retirar ela E ter um acesso ao sensor Beleza Está aí pessoal Já está aí removida a resina Beleza Pronto pessoal Depois de ter removido Toda a resina aqui Aí dá uma Limpada aqui nas laterais Tirar todos os resíduos De resina pessoal Para facilitar aqui na hora de abrir Agora pessoal Para retirar essa pecinha Vira ela Nessa posição E pega esse pinozinho galera Coloca aqui Com água de borracha Só bater que ele sai Está aí pessoal Já descolou aqui Prontinho Tá aí galera Vamos ver aqui o defeito Em algumas posições aqui pessoal Tem uma com luz de sujeira E aqui pessoal As lâminas Essa daqui está baixa E a de lá está alta Beleza Aí dá Falha na leitura Do sensor Tá aí pessoal Essa partezinha aqui Está abaixo Dessa lâmina Essa outra aqui Já está levantada Isso aqui dá mau contato Na leitura Agora o que a gente vai fazer Colocar a faca aqui embaixo Com bastante cuidado E levantar um pouquinho Pessoal Tá aí ó Não precisa levantar muito Tá aí pessoal Já foi levantada Essa daqui Agora essa outra aqui Dá só uma suspendida Nela também Fica melhor Beleza Aí as duas Filé Agora aqui pessoal Tem que fazer uma limpeza Nessa placazinha do sensor Beleza Fazer uma limpeza Com álcool Uma estopazinha Um detalhe interessante Aqui galera Fechar mais aqui Essas travinhas Aqui ó Esses três pinos Aqui tem essas Duas travinhas Aqui Tem que juntar mais elas Para poder fixar Aqui na plaquinha do sensor Tem um pessoal Que consegue fazer tudo É na hora de montar Que termina o serviço Fica dando aí Mal contato Nessas três pinos aqui Atrapalha aí a leitura E por tá com mal contato Galera Aí dá o código de falha O código de número oito Beleza Aqui pessoal Pra não dar código de falha Vocês tem que passar aqui Um bombril Um assolão Alguma coisa aí Beleza Tem que passar aqui em cima Limpar direitinho Limpar os contatos Aqui galera Tá aí pessoal Já fiz a limpezinha aí Beleza Lembrando também galera Dá uma apuração Nessa molinha aqui Beleza Pra ajudar Suspender aí A basezinha do sensor Agora galera Fazer a montagem do sensor Primeira molinha Agora a basezinha galera E por último A plaquinha pessoal As laminazinhas Estão tudo Levantadinha Tá aí galera Prontinho Agora eu vou só fechar aqui Beleza Lembrando que antes de vocês Colocar essa tampinha Vocês testam lá na moto Você não vai dar código de falha Se der código de falha Vocês abrem novamente E tiram aí o maior contato Que tiver nessas plaquinhas Beleza Vou terminar de fechar aqui E vou Guardar com cola silicone Beleza Tá aí ó Pronto pessoal Já fechadinho aqui Tá aí pessoal Prontinho Beleza Tá aí galera Agora vou fazer o teste aqui No multímetro Tá aqui 0.51 volts Agora eu vou girar aqui A borboleta Tá aí ó Aumentou 3 volts Agora vamos ver Até chegar em 4 volts 3.8 4.9 4 4.15 volts Tá aí ó Não deu mais falha Beleza Tá aí galera Zerado pessoal Prontinho a máquina Beleza Agora funciona ela Vou mostrar pra vocês O resultado final Tá aí galera Acendeu um corte de falha Não tá oscilando Beleza Tá aí galera Prontinho Beleza Esse aí foi o vídeo Um abraço do Cleo Deixe aquele joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau